Para as informações, na tarde desta quinta-feira, dia 8 de dezembro, aqui da Avenida Vicente Ramos, uma das principais avenidas aqui da cidade, de acesso ao centro, a qual está recebendo aqui um trabalho de recapiamento em toda a via, em toda essa avenida. De acordo com as informações colhidas aqui com a equipe que está trabalhando, vão ser recapiados desde a L115 do Trevo, ali do bairro Olho d'Água dos Casuzinhos, até o início do bairro Cacimbas, aqui, onde tem um semáforo na praça. Todo esse trecho será recapiado. Nesse momento, já são por volta das 5 horas da tarde, os serviços pararam agora, mas as informações que eu tenho é que até segunda-feira, esse recapiamento ficará pronto. Um lado já foi todo completo, um lado da via, e aí agora será a vez do outro lado, mas as informações que até segunda-feira a equipe retorna para concluir aqui os trabalhos, a equipe está fazendo aqui todo o recapiamento. Aqui, Davina de Vicente Ramos, Rogério Nascimento, para os 7 segundos, Arapiraca.